Música Oi amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu trago uma dica pra vocês que gravam vídeo ou que querem começar a gravar vídeo Então assim, eu acho que vai ajudar bastante vocês, tá? É assim, apps que me ajudaram bastante e alguns que eu ainda uso hoje, tá? O primeiro app que eu vou mostrar pra vocês é o Legende Ele é um app pra vocês criarem vinhetas, né? Aquelas intros pra colocar no início do vídeo Então assim, ele é bem prático de mexer Só é você colocar o texto que você quer e escolher o modelo E exportar em 1080p Então assim, ele é bem fácil mesmo O segundo app, ele é um editor de fotos que eu uso pra fazer minhas capinhas aqui do... Dos vídeos, né? Ele é o Poto... Fotograd? Fotograd? Eu vou deixar o nome aqui abaixo pra vocês E ele tem várias funções, assim, né? Pra deixar várias fotinhas se você quiser fazer aquela grade de fotos Tem como colocar os textos com aquele fundo, né? Com aquela estirinha que eu vou deixar mostrando aqui pra vocês ao lado E aí Então assim, ele é bem fácil de mexer e eu gosto muito Eu sempre faço a capinha dos meus vídeos aqui pelo meu celular mesmo Então eu só uso ele O próximo app, ele é um redimensionador de fotos Porque assim, eu vejo várias pessoas que estão começando a gravar vídeo E que ainda não sabem, né? As dimensões das fotos pra colocar na capinha Tem gente que coloca e fica aquelas bordas, sabe? Do lado da capinha Não fica a foto inteira Então ele... você... ele ajuda... Ajuda não, né? Ele dimensiona a sua foto pra qualidade E a qualidade, a dimensão da foto é... 1280x720, tá? Então vocês vão ver tudo aqui do lado que eu vou deixar mostrando pra vocês E só redimensionar e pronto, gente A capinha já está pronta E vai ficar tudo certinho Tudo bem organizado no seu canal, tá? O próximo app É o Real Time YouTube Pra que serve ele? Ele serve pra vocês Verem quantos inscritos em tempo real Vocês têm no canal Porque o YouTube, se não me engano Ele atualiza de 1 em 1 minuto Então às vezes ele dá aquela travada, sabe? E nesse app não Ele é por segundo Então assim, se a pessoa se inscrever no seu canal Já vai lá acrescentar mais um inscrito E assim vai E as visualizações também É tudo em tempo real Então ele é muito bom E eu sempre fico visualizando os inscritos por ele Só é você colocar o seu nome do canal e pronto Já aparece lá tudo certinho O próximo app Ele é o Estúdio Criação YouTube Ele serve pra você ficar Olhando o seu canal, sabe? Do YouTube Tipo comentários que algumas pessoas comentam E ficam em análise pra você aprovar Dá pra você olhar o seu analytics Dá pra você olhar várias coisas Então assim, ele é muito legal E eu gosto muito Melhor do que o app mesmo do YouTube Então eu aconselho muito Vocês baixarem esse app Que vai ajudar bastante vocês, tá? E por fim, o último app Que eu trouxe aqui pra vocês Que eu tenho certeza que esse Vai ajudar muito, muito, muito Que ele é um editor de vídeos Tem várias pessoas assim Que ainda não tem um notebook Ou que quer mesmo editar pelo celular, né? Que é bem mais prático E quer assim, uma edição bem rápida E bem prática Então ele é o KineMaster Já tem dois vídeos aqui no canal Então eu vou deixar ele aqui Passando aqui Ou aqui abaixo Ou também no box de informação Porque é muita coisa Então tem um vídeo aqui ensinando Como editar pra vocês Assim que não tem muita prática Então dê uma olhadinha lá E tem outro Que ensina Ensina não, né? Eu disponibilizo um link Porque tem muita gente Que fica comentando Ai, que eu não vi ela ensinando nada Mas quem presta atenção nos vídeos mesmo Viu que eu disponibilizei Um link lá no vídeo, tá? Então é só você clicar no link Que vai direto pro meu blog E vocês baixam esse editor Sem a marca d'água, tá gente? Porque pra baixar ele Sem a marca d'água Precisa pagar Então com este link Vocês não precisam pagar, né? Então Mereço um like aí nesse vídeo Não mereço não Então assim Ele é muito bom mesmo E eu vou estar mostrando aqui pra vocês Se vocês quiserem ver mais Vocês correm lá pra esses vídeos Tá certo? Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Mostrando os meus app Pra ajudar um pouquinho mais vocês Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Que é muito importante E compartilhar esse vídeo Marcar seus amigos Que assim vocês vão estar trazendo Outras pessoas a conhecerem o canal Tá certo? Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo